Olá, bom dia. Será inaugurada hoje em Piracicaba, no estado de São Paulo, a unidade de produção de etanol 2G da raiz em energia. O biocombustível é gerado a partir de palha e bagaço da cana-de-açúcar. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de inauguração. Quem tem os detalhes é o repórter Leonardo Meira, que está em Piracicaba. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Dani. Olha, o Brasil é o maior produtor de cana do mundo, sendo que 60% da produção nacional fica aqui no estado de São Paulo. A gente está aqui na cidade de Piracicaba, como você falou, e pena que televisão não tem cheiro, porque a cana-de-açúcar aqui deixa o cheirinho doce no ar. Eu conversei mais cedo com um dos diretores executivos da Raizen e ele me explicava a diferença entre o etanol de primeira e de segunda geração. Basicamente é o seguinte, o de primeira geração é produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar. Depois que esse caldo é retirado, sobra o bagaço, sobra a palha da cana e isso antes não era utilizado. O etanol de segunda geração utiliza a celulose, que é extraída exatamente a partir desses resíduos, do bagaço e da palha da cana. A estimativa dos especialistas é que uma tonelada de cana seca consiga produzir 300 litros de etanol. Só para ter uma ideia, uma plantação que hoje produza, por exemplo, 100 milhões de litros de etanol de primeira geração, conseguiria produzir 130 milhões de litros, ou seja, 30 milhões de litros a mais, utilizando esses resíduos. Isso sem aumentar a área plantada. Isso significa aumentar a produtividade sem precisar aumentar a área agrícola. Essa unidade de produção de etanol de segunda geração da raiz, que fica aqui na cidade de Pracicaba, é a segunda do Brasil a entrar em funcionamento. Já existe outra em Alagoas de um outro grupo empresarial. Essa unidade aqui começou a ser construída em novembro de 2013 e a construção foi concluída em novembro do ano passado. Nessa primeira fase, o diretor executivo da Raiz também me explicava, eles fazem alguns testes para a viabilidade financeira de aumentar a produção. Essa unidade teve um custo aproximado de 240 milhões de reais. Até vou colar aqui quanto que o BNDES ajudou. O investimento do BNDES nessa construção foi de 207 milhões e 700 mil reais, ou seja, quase 90% do valor veio através do financiamento do BNDES, com prazo de carência de 3 anos e depois da Raizem ainda vai ter 10 anos para pagar esse financiamento. Nos planos aqui a longo prazo da usina, está a construção de mais 7 unidades de produção de etanol de segunda geração. Isso significa investimentos de 2 bilhões e meio de reais, o projeto com essas oito plantas, o que deve elevar em 50% a capacidade de produção de etanol aqui da Raizem. Dani, nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da inauguração da fábrica de etanol de segunda geração. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.